Boa tarde, gente! Eu sou o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e eu queria falar uma novidade muito boa aqui para vocês. Finalmente, o nosso canal conseguiu a sessão de membros. Essa sessão de membros está abaixo de todos os vídeos, é só você ver o botãozinho de membro. Você sendo membro, você pode colaborar para a existência do Colunas Tortas, para que a gente possa se dedicar cada vez mais ao site, cada vez mais ao YouTube, cada vez mais ao Instagram, que a gente possa produzir conteúdos em vídeo, que a gente possa produzir artigos com mais frequência e com cada vez mais propostas. Principalmente no YouTube, o meu grande objetivo é ter vídeos maiores, mais longos e que possam abordar os temas de uma maneira mais completa. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Quem for membro do Colunas Tortas vai nos ajudar com uma quantia que você pode ver clicando no botão. Essa quantia vai significar a sua participação na nossa história. A pessoa que será membro, ela não vai receber um conteúdo exclusivo, porque eu acredito muito que esse canal tem como propósito ser bem público. E eu acho que quem assiste me compreende e quem assiste concorda comigo. A pessoa que se inscrever, ela vai participar da nossa história. Esse é o ponto mais importante. A pessoa que se tornar membro vai conseguir contribuir para que a gente continue vivo, para que a gente continue produzindo e para, quiçá, que a gente consiga, num dado momento, viver fazendo esses vídeos para o YouTube e escrevendo artigos para o site. Esse é o grande objetivo. E eu acho que é só assim que a gente vai conseguir ter um canal propriamente de análise do discurso, com produção em larga escala, didático, super didático e super convidativo. Então eu convoco a todos vocês a contribuírem com o canal, a participarem. Sejam membros. Caso possam, é claro. Caso não possam, se inscrevam, compartilhem com outras pessoas. O importante é que a gente seja maior. É que a gente consiga ter um financiamento que seja propriamente nosso. É que a gente consiga, no fundo, ter uma vida que seja dependente só deste trabalho, dessa comunicação. Através dos artigos, dos vídeos, através dos conteúdos no Instagram. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.